Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir a ajuda de vocês pra gente manter o canal com essa qualidade e ir até melhorando a qualidade. E é muito fácil, muito simples. Basta vocês entrarem no primeiro link aí na descrição, que é o do patrocinador do canal. É um site de tecnologia com muita coisa interessante. Tem coisa sobre criptomoedas, tem sobre investimentos, tem sobre jogos. Então, dá uma navegada lá, por favor. Vocês não vão gastar nada e vocês vão me ajudar demais da conta, beleza? Então, eu conto com vocês e bora pro vídeo. Enfrente os infectados e tente sobreviver. Então, é isso. Minha primeira partida de infectado. O que será que vai rolar? Já temos um infectado ali, já tem uma galera... Olha, já tem uma galera na campeiragem marotíssima ali, hein? Temos mais um infectado, que eu não faço a menor ideia de onde o cara tá. Será que esse modo vai prestar aqui? Olha lá, ó. Nossa, os bichos correm rápido demais, velho. Pra que que eu fui pegar sniper, cara? Não vai ter como matar os bichos. Pensei, ó. Vou dar uns quick aqui nessas bagaça, né? Moço. Eu tô no medo de subir um vagabundo aqui. Teemate, você... Teemate, você fica marcando aí, senão o cara vai matar nós tudo, teammate. Ó, já tem um maluco aí que tá com 25 kills. Mentira, mas o cara tá com 8, cara. Rapaz, rapaz. O negócio tá perigoso aqui. Opa, ó. As zumbizeiras vindo lá do fundo. Eu tô vivo ainda, caralho. Não tá aqui, você toma roca aqui não, você tá maluco? Caralho! Que perigo, mano. Caralho, velho. Quero ser zumbi pra tacar o Tomahawk aqui em cima. Nossa, vai ser muito delicinha acertar o Tomahawk aqui, velho. Vamos ver se tem alguns bobão tentando... Oi, teammate, quase que você me empurra pra fora, velho. Tá doido? Mano, os caras tão atacando o Tomahawk aqui, velho. Alguém vai me acertar. Que viagem é essa, velho? Caralho, mano. Ou se eu for zumbi, eu ficava só lá de longe, tacando Tomahawk. Na moral, os caras tão fazendo isso, né? Vem. Vem, seu safadão. Esses fogos aí, eles que soltam, né? Que porra é essa? Vou ficar atrás dos malucos aqui pra não tomar um Tomahawk na cara. Mano do céu. Mano do céu. Tomou, 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 tomou. Corre, galera. Corre, galera. Corre, galera. Ai, gostei, 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 gostei. Tô gostando. Vamos ver agora na próxima. Próximo round. Esse cara aí matou demais, tá doido, velho? Eu não vou pegar sniper, não dá pra usar sniper nesse trem. Não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Vamos pegar outra classe aqui que eu acho que vai dar mais certo. Eu acho que eu vou pegar essa classe de LMG mesmo, velho. Vou ficar de LMG, fi, dando tiro nos malucos. É, o trem tinha acabado mesmo, velho. Ô, louco. Será que vai ser eu? Não fui eu. Cadê, cadê? Mataram, mataram. Cara, esse povo do... Essas produtoras de COD, eles são muito doentes, velho. Principalmente a Treyarch. Eles tinham que pegar esses party games, esses joguinhos, assim, e deixar pra sempre, velho. Tinha que ter uma aba só com esse negócio. Tinha que ter One in the Chamber. Tinha que ter Sticks and Stones. Tinha que ter vários. Eles iam inventando novos, entendeu? Aí, mano, o jogo não morria, velho. Porque esses joguinhos, assim, eles são super divertidos de jogar, saca? Tipo assim, você não enjoa de ficar jogando isso aqui. Então, assim... Eles são muito burros de ficar soltando esse troço de vez em quando. Tinha que ter o tempo todo. Eu acho uma grande falha desses últimos CODs. Deve ficar soltando esses modos de vez em quando. Ah, seis meses dentro do jogo. Vamos voltar invectado. Ah, solta no lançamento, caralho. Deixa lá os modos todos pra todo mundo jogar, entendeu? O que eles têm que fazer é ir colocando o Double XP em tal modo. Ah, tal modo agora, Double XP. Aí, vai lá. Todo mundo joga o modo. Mas não tem que tirar o bagulho depois de uma semana. Eu acho muito errado isso, velho. Muito nada a ver. Mas, cara, tô curtindo esse modo aqui do BO4. Eu não sei se vai me manter no jogo, não. O Bear Bones ainda tá lá. Eles não tiraram o Bear Bones. Ele só tá mais escondido agora. Então, eu não sei se vai ter tanta gente assim jogando. Mas, eu acho que... Capaz que vai ter ainda, né? Então... Gente, por favor, joguem Bear Bones. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo, joga só o modo Bear Bones, que é sem especialista. Vamos manter esse modo vivo, velho. Pra os caras não tirarem ele do jogo, beleza? Se vocês pararem de jogar completamente... Aí, cagou tudo. Então, não pode, hein? Eu tenho uma bomba aqui que eu nem sabia que tinha. Acho que cada classe tem umas paradas diferentes, né? Nossa Senhora! Meu amigo! Passou um Tomahawk aqui. Voa... Olha só! Mais um! Nossa Senhora! Os caras esquecem que o Tomahawk é ruim. Ele voa baixinho. Ai! Ai, carai! Ai, carai! Ai, carai! Nossa! Teamate, você é retardado? Tem que ficar alguém olhando aqui. Deixa eu ver esse Tomahawk. Esse foi merecido, viu? Esse Tomahawk sim foi merecido, viado. Ó. Ó um cagão ali. Nossa, que mentira! Mano, que mentira que esse Tomahawk não pegou, velho. Aí, ó. Pronto. É assim que se faz. Agora acerta um Tomahawk lá em cima, ó. Quer ver? Ó, presta atenção. Você tá aqui mais pra cima. Vamos ver se vai. Podia pingar e acertar alguém. Quer tomar água. Mas não deu. Gente, é isso aí. Infectado. Comenta aí se vocês querem mais vídeo. Eu posso tentar trazer. Mais umas zoeirinhas. Arruma umas galera aí pra jogar. Ou senão a gente joga com inscritos mesmo. Então, comentem pra mim. Se vocês quiserem, eu trago. Infectado com inscritos. Posso trazer mais Sniper Wars também. Vamos fazer essas paradas aí com os inscritos. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E foi.